Boa noite, a paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, ovelhas de Jesus Cristo. Deus escutou a sua oração e tem resposta de Deus para a sua oração nesta noite de vitória. As suas orações não é em vão, Deus escuta todas e você vai viver milagres dia após dia, porque o Senhor é com você. Eu quero te ajudar em oração, faça o seu pedido de oração aqui nos comentários, clica no botão gostei e se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se neste canal, ative as notificações e participe das orações. Será uma bênção na sua vida e será uma grande honra poder te ajudar em oração. Deus quer falar com você mais uma vez através da palavra. E a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é uma palavra que vai falar forte com você, assim como todas as palavras da Bíblia. E eu tenho certeza que esta mensagem será uma revelação de Deus para a sua vida, porque a maior de todas as revelações é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola que direciona os nossos caminhos. E a palavra que Deus colocou no meu coração para te entregar nesta noite está na carta escrita aos Efésios, no capítulo de número 3 e no verso de número 20, que nos diz assim a palavra do Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que você tem pedido ou imaginado. Aquilo que você tem pedido a Deus em oração, aquilo que você tem imaginado receber da parte do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para te entregar nesta noite. A boa notícia é esta. Deus vai fazer muito mais do que tudo o que você tem pedido a Deus. Deus vai surpreender a sua fé. Deus vai fazer muito, muito mais daquilo que você tem pedido. Os discípulos não imaginavam, a multidão não imaginavam, todos estavam com fome e só havia cinco pães e dois peixinhos. E Jesus fez muito mais além daquilo que foi pedido, daquilo que se imaginou. Ele pegou cinco pães e dois peixinhos e multiplicou de tal maneira que todos comeram e se saciaram. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Estava Moisés junto com a multidão, diante deles o mar vermelho. Moisés clama ao Senhor e ninguém imaginava que o Senhor iria abrir no meio do mar um caminho e o povo passou em terra seca. E o mar se abriu e o povo atravessou para o outro lado. Ninguém imaginava e o Senhor fez um milagre. Muitos milagres na Bíblia as pessoas não imaginavam, não esperavam e o Senhor fez muito mais além. O que eu quero te dizer nesta noite de vitória, nesta noite de resposta, nesta noite de bênção, o que eu quero te dizer é isto, que Deus vai fazer muito mais daquilo que você tem pedido a Ele. Se por acaso você tem sentido aquela sensação de que está demorando, saiba que Deus não está demorando. Deus está caprichando na sua vitória e a sua vitória será grande. A sua vitória será extraordinária e aqueles que não acreditaram terão que ver a sua vitória. Aqueles que torceram contra terão que ver a sua vitória. Aqueles que não queriam que você vencesse, aqueles que não queriam que você alcançasse, que você conquistasse, eles terão que aplaudir o Deus que você serve. Eles terão que ver a honra de Deus, a bênção de Deus, a bênção do Senhor sendo estabelecida na tua vida. Deus vai honrar a tua fé. E aqueles que duvidaram verão a glória de Deus resplandecendo na sua face, na sua vida. Se iniciou uma temporada de vitória na sua vida, será vitória atrás de vitória. Benção atrás de bênção, creia tão somente, porque uma chuva de vitória, uma chuva de bênção está sendo derramada sobre a tua vida nesta noite. No nome de Jesus, tome posse desta palavra. O Senhor vai honrar a sua fé. O Senhor vai surpreender você. Tem surpresa de Deus chegando para a tua vida. Tem surpresa de Deus chegando na sua história. E o que é uma surpresa? Surpresa é aquilo que nós não estamos esperando. E acontece. E as boas surpresas de Deus vai acontecer. E eu vou ler o texto mais uma vez. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso. Quem é este poderoso? Este poderoso é o Deus forte na batalha. Este poderoso é o Deus que cura e sara. Este poderoso é o Deus que levanta e protege. Este poderoso é aquele que abençoa. É aquele que faz e acontece. Este poderoso é advogado e juiz. Este poderoso é médico dos médicos. Este poderoso é senhor dos senhores. Este poderoso é o rei dos reis. Que entra na peleja para te dar vitória. E este poderoso que está sendo mencionado aqui no verso 20 de Efésios 3. Diz assim a palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para realizar. Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. É muito forte isto. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que em nós. Que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. O que esta palavra está confirmando nas nossas vidas é que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. Infinitamente mais. Daquilo que estamos pedindo. Daquilo que estamos pensando. Ou seja, imaginando. Aquilo que você tem pedido a Deus. Aquilo que você tem orado. Não te preocupas. Porque o Senhor vai te entregar muito mais além daquilo que você tem pedido. E você vai dizer. Deus, obrigado. Porque eu pedi ao Senhor. E o Senhor me deu muito mais além daquilo que eu pedi. É assim que você vai agradecer ao Senhor. Porque Deus vai surpreender a sua fé. Deus vai surpreender você. Então continue orando. Continue pedindo. Porque o Senhor vai te entregar. Muito mais além daquilo que você tem pedido a Ele. Dupla honra o Senhor vai te entregar. O Senhor vai fazer o sobrenatural. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o teu Senhor. E Ele guarda você. Ele defende você. Ele protege você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Então tem vitória de Deus. Sendo confirmada sobre a tua vida. Nesta noite tome posse desta palavra na sua vida. Ele é poderoso. para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido a Ele. Sabe? Esse seu pedido que você faz constantemente a Deus. Sabe? Esta oração que sempre você faz ao Senhor. É isso. Deus vai te dar muito mais daquilo que você tem pedido. E você vai testemunhar este milagre. Você vai testemunhar esta vitória. Essa conquista. E todos ao seu redor. Vai ver a concretização deste milagre. A confirmação desta bênção. Desta vitória. E reconhecer o Deus que tu serve. E você por mais uma vez vai testemunhar para todos. o que Deus fez na sua vida. E quando perguntarem a você. O que foi que aconteceu. Você vai apontar o dedo para o céu e vai dizer. Foi Deus que entrou na minha vida. Foi Deus que entrou na minha casa. Foi Deus que fez justiça. Foi Deus que fez o milagre. E você vai testemunhar e vai dizer. Foi Deus. Foi Deus que fez estas coisas. Tome posse desta palavra. Tome posse da bênção do Senhor. Sobre a tua vida. Tome posse da vitória. No nome de Jesus. E neste momento eu quero orar. Por você. Para que o Senhor te abençoe. Mais e mais. Eu quero te ajudar em oração. Interceder por você. Então deixa registrado aqui. Nos comentários. O seu pedido de oração. Vamos orar para que o Senhor realize o milagre na sua vida. E neste momento com muita fé. Eu estarei orando por você. Te ajudando em oração. E você junto comigo vai fazer esta oração. Para que o Senhor realize infinitamente mais. Daquilo que pedimos ou pensamos. Conforme o poder que em nós opera. Portanto, oremos ao Senhor neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também de toda a terra. Nesta noite de oração. Nesta noite de oração. Eu quero ajudar a cada um que me escuta. Nesta hora. Ajudar orando por cada vida. Deus, Tu és poderoso para fazer muito mais além. Tu és poderoso para fazer muito mais. Infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. E este poder vem do Teu Santo Espírito. Que opera em nós. Através de nós. E nesta noite de oração. Eu apresento a cada pedido de oração. Por mais simples que seja. Deus surpreende esta mulher e este homem. Com uma bênção tão grande. Com uma vitória tão grande. Para que todos contemplem este milagre. E reconheçam mais uma vez. Que Tu és Deus que faz milagres. Tu és Deus do impossível. O Senhor é fiel. Se o Senhor fizer. O Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer. O Senhor continua sendo Deus. Mas nós te pedimos humildemente. Faz o milagre. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra. Como nos céus. E que o Senhor realize milagres em cada vida. Nós confiamos na Tua vontade. Ó Senhor. E nós compreendemos que a Tua vontade. É fazer milagres. Porque o Senhor é um Deus de milagres. E nós imploramos. Te pedimos. Faz um milagre em cada vida. Concede a vitória. Surpreende a fé nos corações. No nome de Jesus. Aqueles que estão doentes. Sejam curados. Aqueles que estão caídos. Sejam levantados. Aqueles que estão tristes. Recebam alegria. Aqueles que estão desanimados. Recebam ânimo. Aqueles que estão perdidos. Sejam encontrados. Aqueles que estão frios na fé. Sejam aquecidos pelo poder da Tua misericórdia. E que o Senhor venha aquecer a fé nos corações. No nome de Jesus. Visita cada alma. Visita cada coração. Visita cada um. Com a Tua bênção infinita. Com o Teu favor infinito. Com a Tua misericórdia que é infinita. Visita cada coração e cada vida. E concede a vitória, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos. E Te agradecemos por todas as coisas. No nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. E Te agradecemos. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Compartilha esta oração para todos os seus amigos e familiares. Compartilha nos status do seu WhatsApp, nos status do seu Face, do seu Instagram. Compartilha nos grupos, para os contatos. Espalhe esta palavra. Tire um tempinho do seu tempo e compartilha para mais pessoas. Outras vidas serão abençoadas pelo poder da palavra e da oração. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas compartilhando esta oração. Seja um missionário e uma missionária e compartilhe para todos. E lembre-se sempre. Você nasceu para vencer. E viver toda a promessa de Deus. E a bênção do Senhor está sobre a tua vida. No nome de Jesus. Tome posse desta oração e desta palavra. Um grande abraço no seu coração. Tenha uma boa noite. Um bom descanso. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Amém. Obrigado.